A CIDADE NO BRASIL 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 Luísa pura faz parte do nosso Inspiração desta dorada Os nomes fit inteiras de paz E são a nossa luz Aura das vidas com vidas Estão a TENSE Nossa Armada é vice- Разenta Eu sou o meu vício, preferido o final, sou o nosso princípio Pra mim é normal, fazer um sacrifício Porque eu sou a dinastia, vi jovens aqui um delício É dinastia! Oh, oh! É tão problema! Oh, oh! É dinastia! Oh, oh! É tão problema! Oh, 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 oh! Yeah! Hey! Olha! 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 Começa! Eu vou me cair! 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 Mas a gente corre na missa! Um inimigo consegue meivan que esse louco Ah, irmão tá lula, chão, seu meu rival Mãe-não ter dança águ momento e reifaltou uns níveis , mais do que é mais duros que os picos vós se nos grannos do cara e eu que venho tanto é Pico o mundo nos entende, assim que eu que venho ganha as turistas encampadas vão buscar a pedigão e agora o povo , vem se tivesse aqui eu andar osrestros burgos amar usados amante é o padre da escola tudo há de fugir bem cá vais o parque contigo em sua maniga está de bem o mundo está que fizeram as私as opções que eu sou papais eu sei que já está vindo se eu estou rolando que se aparenta é escuridão de play não sou sempre eluai Não pertencer, só pensar, que qualquer sou bobo é o mais Não pertencer, só pensar, que qualquer sou bobo é o mais Como uma paz, ô Vista, 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 vista O viveiro já é nosso Colômbia um pouco, mas se não cair de morro São todos que o mandam futebol Os caem frutos, não compaia, estou quente E atrapalha, tronco Mas não caia, desculpe, ladrões Pílulas, saudades da noite Com intenções, me fiquem com a cabeça Com as coisas altas, já estão armadas Com o cara bem estampado, tipo O avião a matar, com a cabeça, já não se sabe O que eu gosto de acontecer? Com essa vida é mula Tu nas ruas, a qualquer história está na rua Lutar o máximo da noite possível E matar por tu andar, agora é assim O homem e a visita O viveiro já é nosso Ainda só por tu andar Ainda só por tu andar Ainda só por tu andar Ainda não se morro O viveiro já é nosso E matar por tu andar Ainda só por tu andar Ainda não se morro O viveiro já é nosso O viveiro já é nosso É Amoracia É Amoracia É Amoría O viveiro já é nosso O viveiro já é nosso E digpex Uma pausa assim aí, uma pausa, uma pausa. Só para me dar isso para beijar o velho. Não, não aprenda. Não, não aprenda. Não, não aprenda. Não, não aprenda. Não aprenda. Não aprenda. A seis. Só vamos cantar porque pediram. Não aprenda. É um beat diferente. Vamos lá, bora aí. Vai. B, é pra ti, B. Ação. 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 é